Tá gravando já, o negócio é no susto aqui. E aí, Lari? Oi! Hoje, dia seguinte do show, como é que foi pra você fazer 4 shows pra 11 mil pessoas cada um? 44 mil pessoas. Normal, eu faço toda semana. Todo fim de semana tem show realmente, mas nessa proporção eu acho que não é sempre que a gente tem a oportunidade de fazer, né? Um ginásio lotado, com toda a estrutura que teve, teve voo, meu Deus. E esse foi especial também porque simboliza o fechamento dessa... Então, eu acho que assim, a gente não poderia ter fechado melhor essa novela, né? Foi um fechamento com chave de ouro mesmo, até porque a gente iniciou o trabalho bem, fomos ao meio super bem, fechamos com chave de ouro perto dos nossos fãs, que fizeram tudo isso acontecer. Acho que se não fosse esse fim, não seria tão especial e tão marcante. Foi o fim que mereceu. Esse pra mim foi o trabalho mais longo da minha vida. Mas você fez carrossel, né? Eu fiz carrossel. Carrossel foi mais longo do que cúmplices? Eu acho que foram dois anos. Cúmplices é um ano e meio, mais ou menos. As novelas do SBT são bem longas. E também porque acho que o público infantil é muito pegado a gente. Então, agora, com o fim de cúmplices, a galera tá sofrendo demais. Tipo, a gente postando que tá acabando as gravações, os cenários, indo embora. A gente fazendo mó drama, né? Chorando. Muito triste. Mas a novela vai ficar passando até dezembro. Calma. É isso aí. Com certeza vai reprisar mais vezes no SBT. Com certeza. A gente vai entrar no Netflix, que as coisas do... É, isso aí. O carrossel tá no Netflix. Será que vai rolar um filminho da novela? Não sei. O que vocês acham? Os cúmplices juntos. Isso aí é legal. E aí, você terminando as gravações da novela, você já vai fazer filme? Tem. Eu tenho dois longas pra rodar ainda esse ano. Um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Vou continuar. A Lari é a pessoa... Eu não digo pessoa, não é só atriz, não. Eu acho que é a pessoa com a maior capacidade de trabalho que eu já conheci. Tá certo? Quando eu conheci mais de perto a Sabrina, eu vi que a Sabrina também tem uma rotina de trabalho bem intensa. Mas você, além de você fazer duas protagonistas juntas na novela, assim, não como uma disfarça da outra, aquela velha extra quatro personagens de uma vez, você ainda faz o colégio como uma pessoa normal. Você frequenta o colégio normalmente, né? Sim, sim. De manhã e aí nos finais de semana tem os shows, né? Da minha turla Larissa Manela outra vez. Mas lógico que tem que ter um tempinho pra gente. Então, no final do ano eu vou tirar umas férias, mas antes eu tenho uma viagem pra Disney com os meus fãs. E aí tem um show lá na Disney e ano que vem nova novela. Então não para. Não para. Correria. Tem uma coisa que eu passei esses dois anos imitando, que assim, hoje eu tenho 30 cenas e amanhã eu tenho prova de química orgânica, 180 questões de múltipla escolha e eu amo muito o João Gui. É muito bom, sensacional. Dois anos imitando a Larissa. É, pensa, eu, o Duda, a Juliana me imitando e até a Ledinha entrou nessa, gente. Mas o Duda também. A minha mãe, quando ela tem muitos compromissos, ela fala, hoje eu tenho um dia de Larissa Manoela. Sensacional, pensa, a Leda maravilhosa, estrela, se comparei. Falando da vida intensa, né, rotina corrida. Deixa eu conferir aqui. Tá tudo certo. Aí teve quando eu fui gravar com a Pina ali atrás e tal, quando eu, tipo, terminou, Ah, valeu Pina, obrigado. A gente tinha ficado a meia hora falando, quando eu olhei, não tava gravando. Eu falei, não, não acredito, que absurdo. Parou no 15, do nada, sem explicação nenhuma. Meu Deus, que... Parou do nada, o celular. Agora tô gravando aí. Que mais? A irmã se sente traído, né, pela tecnologia. Eu acho. Você é o mais tecnológico dessa emissora. Assim, o Rika, diretor da outra novela, pediu a câmera do Duda emprestado. É, eu me senti muito, muito empenado. Porque ele, assim, nova geração tecnológica. Eu fui dar um workshop de tecnologia para o diretor da novela. Todo dia vem com uma nova tecnologia, a gente fica, tipo, oi, Duda, o que que é isso? Eu tenho que explicar. Não, você sabia que eu não tinha mídia social, nem nada disso? Eu sou filho temporão dessa brincadeira toda. Eu não tinha nada disso. Tem um milhão já no Instagram. É verificado desde os 23K. Eu, nos 600K. A Lara ficou mordida. Ô, Duda, por que você tá verificado? Tipo, ela já tinha dez vezes mais seguidores e tal. E eu não era verificada ainda. Tá vendo? Não é um sucesso absoluto. Eu não tinha credibilidade. Não tô brincando. Eu não tinha, eu não tinha nada disso. Eu fiz uma novela com a Bruna Marquezine, que ela tava explodindo. E eu olhava ela mexendo no celular e falava, nossa, toda hora ela fica mexendo nesse negócio. Isso é um vício. Eu quero me manter distante. Aí agora eu tô mais viciado. E a gente fica, né? E a gente fica dependente de tudo isso, né? Aí gira do Snap e passa pro Twitter, do Twitter, pro Facebook, do Facebook, do Instagram. Agora eu tô na onda do YouTube também. É, isso é muito legal. Eu quero muito fazer o meu canal no YouTube. Os meus fãs pedem muito isso. Mas por conta da rotina corrida, acabou ficando meio que em segundo plano. Ah, que preguiçosa. Mentira. Olha, se eu tivesse mais tempo, com certeza. Mas é porque eu tô gravando algumas coisas. E aí, assim que eu tiver, tipo, uma frente bem grande de vídeos no YouTube, eu lanço pra todo mundo. E aí, eu quero você no meu canal, com certeza. Eu comecei o negócio muito de qualquer jeito, assim. Não tem nenhuma rotina. Eu que fiz tudo ali. Tô tomei muito na cabeça também. Não, mas é maravilhoso. Tem algumas coisas simples na configuração do canal, que qualquer pessoa que entenda quando for fazer o seu canal não vai cometer o mesmo erro, com certeza. Que é, assim, permitir que outros canais sugiram vídeos seus. Eu não tinha visto essa coisa, eu nunca tinha botado. Então, depois que eu liberei isso, eu liberei o negócio de anúncio pra ganhar dinheiro e tal. Tudo mudou, sabe? Meu canal explodiu do nada, assim. Não, mas a gente cresce sempre. Porque quando a gente faz as coisas sozinhas, bate muito pra cabeça. Mas é isso aí. Então, hoje é meu penúltimo dia de gravação. Tô meio... Tô meio alcoólico aqui. Mas tô feliz. Acabou no tempo certo também. Se demorasse mais, acho que eu ia ficar mais agoniado, assim. Nunca fiquei tanto tempo num projeto, como eu já falei aqui. Mas foi um projeto que deu super certo. E agora na reta final, a gente fica, lógico, com o coraçãozinho apertado, assim, emocionado. Mas com aquela sensação de dever cumprido, né? Missão cumprida. E que deu tudo certo. Foi muito bom. A gente não esperava tanto sucesso, porque hoje a novela é vista fora do Brasil. E muitas pessoas... Ah, eu esperava sim, eu esperava sim. Eu já esperava. Porque a gente faz naquele drama, né? Mentira. Não, mas é incrível esse negócio. Mas é porque é bom, né? É gostoso ver a dimensão que tudo isso se torna. A sua vocação pra todas as esferas dessa vida, assim, que é uma vida bem difícil. Porque as pessoas criam muita expectativa em cima de você. Então, o tempo todo, as pessoas querem alguma coisa de você e tal. E você tem essa vocação, essa energia. Você tá sempre disposta, bem humorada. Você é sempre atenciosa, simpática. E deve ser muito difícil fazer isso. Porque é o tempo todo. Não tem uma chave que você desliga e ela tira a máscara de Larissa Manoela e relaxa um pouco. Por isso que eu boto uma pilha pra você sair do Brasil um pouco pra estudar e tal. Quando você tiver tempo. Lógico. Se você conseguir uma brecha. Então, nos meus projetos futuros, com certeza. Logo mais eu termino o colegial. E aí, pretendo fazer uma faculdade, obviamente. Mas quero sair do Brasil pra fazer outras coisas. E ver o mundo afora. Porque aqui a gente tem muito de tudo isso. Mas quando a gente vai lá fora ver outras áreas. Outra visão mesmo do que é todo esse mundo que a gente vive. É realmente outra coisa. E a gente volta com um currículo muito bom. Então, eu pretendo sim, com certeza. Até porque a gente vai ter mais amanhã. Eu digo pra você também se misturar um pouco. Sabe? A sociedade sem chamar tanta atenção. Por um tempo, sabe? É verdade. Claro que aqui o teu público vai estar aqui. Sempre te esperando pra você. Também pra você se reciclar. Sei lá. Tô aqui. Tio, né? Falando. Tio! Pensa, tio. Tio da Nagri. Bom barato. Agora você vai gravar duas cenas. Agora eu vou gravar duas cenas na igreja. A gente tá na reba final. O diretor deixou aqui. Enquanto eles estão ajeitando a luz. A gente fica conversando aqui rapidinho. Mas ele já gritou aqui. Olha, Lário. Eu tô fingindo que nada aconteceu. É verdade. A gente tá aqui. Tipo, a gente tá aqui conversando. E eles já vão desmontar essa cidade, né? Tipo, últimos dias. Essa cidade aqui vai deixar de desistir. Vai deixar de desistir. Nossa, já foi tanta coisa. Já foi chiquititas, cúmplices de um resgate, carroça, tudo. E agora a próxima novela do SBT, que é a Carinha de Anjo. E você vai fazer a próxima depois de Carinha de Anjo? Sim, sim, sim. Estou confirmada. Mas ainda não sei o que é. Tem muitas especulações. Uns dizem patinho feio. Outros dizem outra coisa. Mas a gente não sabe. E é longe. Poliana. E não sei o que é de feijão. Isso, o João Feijão. Muito assim. Mas ainda não sabemos. Nem eu mesma. A SBT gosta de criar mesmo esse suspense. Mas quando eu souber, eu conto pra você. Conto pro pessoal que assiste e gosta. É isso aí. Obrigado. Muito trabalho pra você. Muito obrigada. Você gravou um vídeo pra mim, lá pro Fofocando, que foi o maior barato. Então deixa eu retribuir aqui. Você, como eu já falei aqui, você tem uma energia muito boa. Você é super talentosa. Você tem uma capacidade de trabalho gigantesca. E, como pessoa, foi uma honra ter compartilhado com você essa jornada. Eu torço muito por você. Eu também. Eu torço também pra trabalhar com você de novo. Lógico, com certeza. Por que não, né? Nos encontrarmos mais pra frente. Foi ótimo. Lógico, a gente vira uma família de verdade. A gente vai sentir falta da convivência todos os dias. É que é muito louco da nossa profissão, né? A gente convive muito. Por exemplo, eu falo isso com a Juliana Baroni. Porque a gente tem que gravar cenas olhando no olho. Eu não conhecia a Juliana Baroni. De repente, eu olho no olho dela todo dia, durante vários minutos. É tipo, nossa, a gente já conhece há, tipo, 20 anos. É muita intimidade. Você já chorou abraçada comigo. Isso é uma coisa que as outras pessoas com outras profissões não imaginam como é. É, e a gente cria um vínculo de verdade, assim. E, acabando, lógico que a gente vai sentir falta. E, por nada, quando acaba, a gente vai cada um pra um lado. E, às vezes, fica anos sem encontrar. Talvez, às vezes, não encontre nunca mais, assim. Lógico que a gente quer que não perca o contato. Mas, às vezes, acaba acontecendo, né? Mas, tudo que a gente vive aqui, eu acho que é muito único, especial. A gente não esquece. Porque foi um momento muito marcante das nossas vidas. Então, é o que a gente vai levar pra sempre. Até porque todo o nosso núcleo, toda a nossa novela e equipe em si, virou uma família de verdade. Então, a gente passa mais tempo no SBT do que na nossa própria casa. Então, aqui é a nossa segunda casa. No caso, a primeira, porque a gente fica mais aqui do que lá na nossa casa. Há muito tempo aqui, né? Tô com o jeito. Eu fico muito tempo. Mas, ó, quem gosta mais é ele. Porque ele fica, ele vai no programa, não sei o quê. Eu fui no de noite, agora despedida a galera. Tá vendo? Ele gosta mesmo. Porque a gente fica aqui gravando, fazendo um monte de coisa. Mas, ele vai passear. Ele é brother de todo mundo aqui. Isso que é legal. Porque a gente se torna um amigão mesmo. Não, mas isso que eu gostei do SBT também. Tem um clima aqui acolhedor. É, família mesmo. Família, minha. É, fica meio clichê. Porque o SBT usa isso como slogan de propaganda. Quando a gente se pega repetindo, fala, Nossa, eu tô repetindo o clichê aqui. Mas, é verdade. Então, tem que repetir aqui mesmo. É, isso mesmo. Então, tá bom. Prazer imenso. Você é o cara. Como diz o vídeo do Fufocando. Gente, só o Duda consegue arrancar broncas e risadas do nosso diretor-geral. Só ele consegue. Obrigada pelo carinho de todo mundo. Um grande beijo. Nossa. Valeu. Tchau. Não gravou.